Boa noite gente, meu nome é Glinos e sabe quando vocês estão jogando Don't Starve e tá tão lagado com as barrinhas do servidor tudo vermelhinha ali, vocês mal conseguem andar e vocês acabam morrendo de lag e por consequência acabou até perdendo o mundo de vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre lag, as formas que eles ocorrem e como a gente talvez possa fazer pra minimizar esse lag no servidor. As formas mais relevantes de teleg no jogo é a parte gráfica, a parte conexão e a parte processamento. Existem algumas formas menores de teleg, que também podem acontecer, mas elas são menos relevantes e a gente não vai entrar em detalhes sobre elas nesse vídeo. Então vamos falar sobre essas três formas, começando pela parte gráfica. Pra quem não sabe, o Don't Starve é um jogo 3D. Então vocês podem ver aí no videozinho, né, que a gente consegue mudar a inclinação do mapa e ver a parte 3D do mundo. Mas quando vocês param pra ver como é que o jogo funciona, ele usa muito pouco do 3D. Basicamente só os tiles são em 3D e eles são pré-renderizados desde o início, quando tu entra no servidor. Então é muito difícil que vocês vão lagar pela parte gráfica, porque ele puxa muito pouco da parte gráfica do jogo. Então é muito difícil que seja essa a fonte do lag de vocês. Então as próximas são muito mais prováveis. Ah, apenas um aviso. As explicações que eu tô dando aqui não são extremamente precisas do ponto de vista computacional. Mas elas são bem úteis pra gente entender o que que tá acontecendo. Agora a gente fala sobre a parte de conexão. Primeiro a gente tem um servidor, e esse servidor vai ter um certo número de players desconectados. Por exemplo aqui, vamos colocar 6 players. A primeira coisa que a gente faz é expulsar o robozinho, porque ele vai comer nossas engranagens, a gente não quer isso. E como é que funciona o servidor agora? Vocês podem ver que todos os players do servidor tem as barrinhas de ping deles. E os players vão trocar dados com o servidor. E essa é a parte importante. Em condições normais, o fluxo de informação funciona assim. O cliente lança dados pro servidor, e o servidor lança o dados pro cliente. Então se todo mundo tiver uma conexão boa, todo mundo tiver verdinho, isso vai fluir naturalmente. Ninguém vai tá lagado, vai tudo fluir muito bem. Como a gente gosta. É um jogo perfeito. Agora vamos falar do caso onde um player está lagado. Nesse caso, o tempo que a informação leva pra chegar no servidor é muito maior que o tempo que a informação leva pra chegar em ti. Então se tu aperta pra frente pra andar, na tua tela, que é o teu cliente, tu vai aparecer que tá andando. Mas essa informação não chegou no servidor ainda. Então como ela não chegou no servidor ainda, quando ela chegar no servidor, ela vai tá desatualizada. Então o teu player vai ter que ser atualizado em relação ao servidor, e ele vai teleportar pra trás pra corrigir a posição. Por isso que vocês ficam vendo o boneco sempre voltando pra trás. Agora o caso que o servidor não tem conexão pra segurar os players. Nesse caso, os clientes passam informação com muito mais eficiência pro servidor do que o servidor passa pro cliente. Então às vezes tu tá passando vários comandos pro servidor dizendo assim, ah, eu estou andando. Mas o servidor não conseguiu te devolver o lugar que tu deveria estar por estar andando. Então tu vai acabar voltando pra trás porque o servidor não conseguiu fazer a leitura do teu comando. Então quando ele for te atualizar, tu vai ter um pequeno rollbackzinho ali, né? Uma coisa muito importante sobre conexão é, se você é o host do seu servidor, criou o seu mundo por aqui, você não vai ter nenhum lag por conexão. Por quê? Porque a tua conexão é local, tu não tá chegando a entrar na internet pra acessar teu computador. Tu tá acessando teu computador já de dentro do teu computador. Então se tu tá numa conexão local, tu é o host, tu criou teu mundo aqui, tu tá hosteando e tu tá lagando, a fonte do lag não é a internet. Não tem como porque você tá sentado em cima do teu host. Então, não tem por que lagar. Agora a gente vai falar sobre as partes mais complicadas. O lag por processamento. Eu vou tentar dar uma explicação sobre como mais ou menos funciona o processamento do jogo. O servidor do OnStarve, ele opera por tick. O que que é isso? Uma tick é um intervalo de tempo pré-definido. Isso significa que vai ter várias ações agendadas no servidor e ele vai ter que executar elas durante esse intervalo de tempo. Com isso, vocês podem interpretar o servidor como uma espécie de restaurante, onde tem várias tarefas que são atribuídas a um cozinheiro e ele tem que terminar essas tarefas dentro de um intervalo de tempo específico. Agora a gente vai falar sobre o caso onde o servidor tá dando conta, tá conseguindo fazer todas as tarefas. Então, aqui vocês podem ver que o dadinho tá lançando uma tarefa pro cozinheiro aqui. O cozinheiro prepara a comida e entrega pro dadinho. O que que é essa tarefa? Toda e qualquer coisa que o servidor tem que processar é uma tarefa. Se tu colidiu com uma árvore, se tu bateu com uma árvore, se o porco vai andar pro lado, pra frente, tudo isso são tarefas. E o mais legal aqui é que no momento que ele encerra as tarefas que ele tem que fazer, como o intervalo de tempo da TIC é pré-definido, ele vai ficar só esperando sem fazer nada até chegar pra próxima TIC e agendar novas tarefas. Porque se não fosse assim, o servidor, tipo, conclui minhas tarefas, eu vou ir pra pular pra próxima TIC, o jogo ia ser mais rápido se tivesse menos coisa pra processar. E não é isso que acontece. Na real, seria bem estranho se fosse assim, imagina, do nada, ter poucas tarefas pro servidor e tu começar a andar super rápido? E, tipo, ficaria muito esquisito. Agora, caso tenham mais tarefas pro servidor fazer numa vez da TIC, por exemplo, aqui eu vou mostrar o dadinho com três tarefas, você vai ver, ele ainda tá dando conta, tá super tranquilo, então não tem nenhum problema, ele vai lá resolver as três e entregar as três pro servidor pra ir pro próximo passo de tempo, pra próxima TIC. Agora que o bicho pega, caso vocês tenham muitas tarefas agendadas no servidor, que leve mais tempo pra ele concluir essas tarefas do que a duração de uma TIC, eu vou ter que estender a duração dessa TIC. E com isso, o jogo vai lagar, porque ele vai demorar mais tempo pra chegar no próximo passo de tempo. Então vocês vão sentir que o jogo vai ficar todo travado, vai ficar bem ruim de jogar por causa desse lag. E o número de tarefas que o servidor de vocês consegue fazer por TIC é definido pelo processador de vocês. Por isso que o Don't Serve é um jogo muito pesado do processamento. Sabe quando vocês estão naquela situação que, tipo, ah, meu jogo não tá lagando absolutamente nada. Daí vocês, sei lá, plantam uma árvore e o jogo começa a lagar. Isso acontece porque vocês estavam enchendo o número de tarefas que o seu processador conseguia fazer dentro do intervalo de uma TIC. Vamos supor que ele consegue fazer mil, tava ali em 999. Fez mais uma, fechou mil. Quando tu fizer mais outra, vai ter mil e um, ele vai começar a lagar. Antes disso eu não ia lagar nada. A próxima disso vai começar a lagar. Então por isso que é muito esquisito esse lag do processador, que tu não sente ele, mas quando tu passa e sente ele, vai travar teu jogo inteiro. Bom, essas são as formas mais comuns de lag. A parte gráfica, vocês não se preocupam muito, porque é muito difícil a parte gráfica estar lagando o jogo de vocês. Mas a parte de conexão é muito importante que o servidor, a pessoa que estiver criando o servidor, o host, tenha que ter bastante upload na internet. Porque o upload geralmente é o que regula essa transferência de informação, não é tanto a parte do download. E o host tem que fechar todos os programas de torrent, porque torrent come todo o teu upload, não é legal. E outra coisa que ajuda bastante é criar o mundo em tamanho small, porque em small ele tem menos tralha no mundo que consome processamento. Por exemplo, uma árvore que está agendando a tarefa que ela tem que crescer, ela está verificando o tempo inteiro se ela já deve crescer. Ela tem um temporizador ali dentro. Então evitar essas coisas, ter um mundo menor, ter menos árvores, ajuda bastante a reduzir o lag. Outra coisa que ajuda um pouco é fazer um servidor dedicado. Eu não vou mostrar nesse vídeo como é que a gente faz isso, mas isso ajuda bastante, assim, tu tem muito mais controle do que está acontecendo, e como ele está desacoplado com o teu jogo e tudo mais, é um pouco melhor essa questão de processamento. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e até mais! Existe uma lenda também que diz que jogar em Linux laga menos, hein? Não queria dizer nada, mas talvez seja verdade.